Meu amado irmão e irmã, neste dia 11 de agosto de 2020, nós nos encontramos para mais um momento de reflexão, meditação, da leitura da palavra de Deus, nesta palavra que o Senhor então revela para nós, onde eu te convido para tomar aí as Sagradas Escrituras no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 1 ao 5, 10 ao 12 e versículo 14, onde nós vamos escutar a passagem na qual Jesus é questionado pelos seus discípulos. Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Esta pergunta que os discípulos fazem a Jesus, muitas vezes também nós nos questionamos quem é o maior, quem é o mais importante, quem é aquele que tem o poder, quem é aquele que sabe mais, quem é aquele que tem mais. E até mesmo diante desta pergunta, e creio também que é um sentimento que trazemos muitas vezes em nossos corações, quem é o mais importante dentro das nossas comunidades cristãs, e às vezes também dentro da nossa própria família. Em um certo momento Jesus vai dizer aos discípulos, O maior dentre vós é aquele que está a serviço de todos, o mais importante é aquele que serve a todos, e o primeiro é aquele que se coloca em último lugar. Então a dinâmica de Deus na vida de cada um de nós cristãos é totalmente diferente da nossa ação humana, porque nós às vezes imaginamos que as pessoas que têm mais dinheiro, as pessoas que têm mais estudos, as pessoas que têm mais capacidades intelectuais de adquirir conhecimento ou estátua dentro da comunidade, esta seja a maior. E no entanto Jesus vai deixar claramente revelado para os discípulos, como também para nós, que o maior no reino não são estes que se classificam humanamente falando, mas aqueles que se colocam a serviço de todos. E neste texto do Evangelho Jesus vai deixando algumas palavras muito importantes para a nossa reflexão, mas também meditação pessoal. A primeira é esta é quando ele diz aquele que não se converter. Então a primeira ação para nos tornarmos grandes diante de Deus é a conversão. E uma conversão quer dizer a mudança. E a mudança é necessária na nossa vida diariamente. Não pensemos que o outro precisa mudar, mas a primeira mudança deve acontecer dentro de mim mesmo. A segunda palavra é o que se torna pequeno. Quando Jesus toma uma criança, coloca no meio deles e diz aquele que se tornar pequeno como uma desta criança, este se entrará no reino dos céus. Aquele que acolhe uma criança, a ele também estaria acolhendo. Então se tornar pequeno, o que é um pequeno? Aquele que não se compara a querer ser e ter maior poder diante dos outros. A terceira palavra é o acolher. Aquele que acolhe. Então o maior no reino dos céus é aquele que sabe acolher. E acolher antes de tudo a palavra de Deus, esta palavra que o Senhor direciona nas nossas vidas, ela deve ser acolhida com o nosso coração totalmente voltado para Ele, com o desejo de nos entregarmos na dinâmica de fazer a sua vontade acontecer nas nossas vidas. Por isso não esqueçamos, a conversão, tornar-se pequeno e a acolhida, seja estas três palavras para colocar na nossa vida no dia de hoje. Pedir ao Senhor a graça de uma conversão sincera, de nos tornarmos pequenos diante da grandeza do amor de Deus. E depois, sermos capazes de acolher a sua palavra e acolher os nossos irmãos. E pela intercessão da Nossa Senhora, a Mãe do Perpétuo Socorro, queremos pedir que a bênção de Deus seja derramada copiosamente na vida de cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos tenham um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele que é um bom dia. Amém.